Muito curioso, eu mesmo me senti representado porque o meu cachorro é bem parecido com o cachorro do Joe Biden. Porque o cachorro do presidente dos Estados Unidos, John Biden, foi retirado da Casa Branca após morder vários funcionários, entre eles um agente do serviço secreto do país. O cachorro é um pastor alemão, vocês estão vendo aí nas imagens, quem está nos acompanhando pela TV, pela Panflix, é um pastor alemão batizado de Commander. Ele tem dois anos e foi dado de presente a Biden, quando era um filhote. O pastor alemão mordeu funcionários pelo menos outras dez vezes entre outubro de 2022 e janeiro deste ano. Em um dos casos, mano, o funcionário mordido teve de ir ao hospital. Este é o segundo cachorro de Joe Biden retirado da residência oficial do presidente por morder funcionários. No início do ano, outro pastor alemão foi enviado para morar com amigos de Biden. Que situação, hein, mano? Tinha que mandar para o padrinho. Mandar para o padrinho. Padrinho, né? Imagina isso. Vocês têm cachorro? Eu já tive e eu gosto de cachorro. Mas é interessante, né, como é meio que regra hoje em dia, né, o presidente da república é ter cachorro, né? O Obama iniciou com boa... Mas você acha que isso é marketing? Ah, eu acho que é marketing. A gente estava mostrando a imagem aí do Biden com o cachorro lindo, olha essa foto. Eu acho que é o marketing. Porque, é, exatamente, alerta cão bravo aí, cachorro, a boa parte da população mundial, falar do Brasil é mais ainda, aí da população mundial, gosta de cachorro, gosta de pets, mas cachorro é especial. Então vocês acham que isso é um marketing mesmo, pessoal, do... O Lula tem resistência agora, cachorro é resistência, né, também. Ah, tem a resistência do... Ou seja, é meio que normal. Resistência é o nome da... É o nome da cachorrinha. É o nome da cachorrinha. Até a cachorrinha foi politizada. Foi politizada. Foi politizada. Não, mas isso não é uma coisa do Lula e da Janja, é isso que você está falando, né? É comum no mundo todo. É politizado, os cachorros são politizados. E começou com o Obama, o Obama com o Bo, né? O Bo, cachorro do Obama, lembra que ele tinha até Instagram. É verdade. O pessoal filmava o dia-a-dia do Bo, né? E o dia-a-dia do Obama, né? Então era meio um negócio... É a litiou do cachorro presencial. Agora, esse é um problema mesmo, porque eu vivo isso, porque o meu cachorro, por exemplo, um vira-lata, o Chico, ele ataca quem entra... Não, ele ataca quem entra dentro de casa. É uma coisa territorial. Eu imagino que ele está... Muito protetivo. É, mas é verdade. Ainda mais agora com a bebê em casa. Estou com a bebê de cinco meses aí. O pastor... A Helena, exatamente. O pastor alemão, eu imagino que tem uma... Do Biden, aí eu imagino que tem uma questão de proteção ali da casa. Uma questão, né? Todos os presidentes têm cachorro pequenininho, né? O Biden tem um pastor alemão. Mas isso não é o marketing da força? Mas eu acho que faz sentido, porque, diferentemente do... Sei lá, o Obama era um cara jovem, atlético. Então, ele já passava uma jovialidade na imagem dele. O Biden precisa lidar, do ponto de vista da construção da imagem pública, com o fato de ter a idade avançada. É o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Então, faz parte, eu acho, de mostrar vigor usar a figura do cachorro, porque a pessoa pensa, pô, então ele dá conta de cuidar desse cachorro. Se ele dá... Não é? Eu acho que tudo isso é pensado. Eu acho. Eu acho que tem que ter. Tudo é marketing hoje em dia, é impressionante. Eu sei que cachorro engaja, né? É claro. Isso aí dá like. E você sabe que essa coisa de postar foto com animais, eu me lembro do Putin, né? O Putin posta caçando. Nossa. O que também já mostra outro tipo de construção de imagem de pública de liderança, né? Que ele tenta colocar uma imagem de macho alfa, né? Em cima de um elefante. Em cima de um elefante. Exato. Impressionante. Bom, olha só.